Agora, não é o pulseira de prata, né? Mas está quase que parecido de tanta notícia ruim. E veja só, gente, aumento de reclamações por parte dos idosos relacionados aos créditos consignados sem autorização dos mesmos. O Albert Silva esteve com o Luna, lá no Procon de Três Lagoas, conversando e tem mais informações. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no Procon, aqui em Três Lagoas, porque houve um aumento de reclamação de idosos, principalmente sobre o crédito consignado. Só para a gente ter uma ideia, de 10 reclamações, 3 procuram o Procon aí para fazer uma reclamação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Luna, ele que é coordenador aqui do Procon aqui em Três Lagoas. Luna, bom dia. A gente vê esse aumento de reclamações aqui com relação a crédito consignado. O que se deve isso? Bom dia. Isso é uma rotina, né? Você, as pessoas que procuram o Procon, de 10 tem 3 que é justamente consignado. E normalmente são pessoas idosas e pessoas que têm menos esclarecimento. Muitas vezes o banco pede para assinar o documento, porque a gente está autorizando o empréstimo. E muitas vezes o empréstimo cai na conta, a pessoa não pediu e acaba ficando com aquele empréstimo, ou tem um problema sério para devolução. Isso é muita reclamação em cima disso, nos idosos, principalmente. E o que eles acabam alegando? É que o idoso pediu, aí nós vamos fazer toda a investigação, a gente faz toda, pede toda a documentação. Aí consegue chegar provando que foi colocado aquilo aí sem a autorização do idoso. E o banco é autuado. Você acredita que isso é falta de informação? Olha, isso aí é o desespero. Eu acho que não é diretamente o banco. Eu acho que são as pessoas, são as empresas que são credenciadas pelo banco. Eles querem alcançar uma meta. E esses telefonemos o dia inteiro para as pessoas oferecendo empréstimo, oferecendo empréstimo, não é diretamente o banco, são credenciadas. E essas credenciadas, lógico, vão usar o nome do banco. Aí o banco viu a autorização, manda o dinheiro para a conta da pessoa e a pessoa não pediu. Por isso que eu acho que isso aí tem que ser... Nós estamos tentando marcar uma reunião com o Ministério Público, justamente para fazer uma ação conjunta, para ver se dá um basta nisso aí. E diante dessa situação, qual que é a atuação do PROCON nesses casos, Luna? O PROCON recebe a denúncia, faz todo o processo administrativo, ele abre um processo administrativo, aí ele vai pedir de solicitar todos os documentos da pessoa e em cima disso aí nós vamos analisando. Aí tem audiência de conciliação junto com a empresa. Se não resolveu na audiência, outra coisa importante, 70%, 80% resolve aqui na audiência. Só não resolve 20%, porque nós não temos juiz, nem promotor, nem... Não temos nada que possa relacionar ao fórum. Porque se tivesse isso aqui, nós resolveríamos 100%. 70%, 80% resolve aqui. Então, isso é muito importante. E 20% não tem jeito. Então, a pessoa que sai e fala, ah, não consegui resolver no PROCON. Mas os 70%, que se falasse na rua que aqui resolve, a situação era bem melhor para nós. É muito importante. E você falou a respeito dessa reunião, juntamente com o Ministério Público. O que vai ser discutido aí? Nós vamos apresentar um relatório com números desses consignados, principalmente para idosos. E acionar as empresas, uma reunião junto com o MP, para tentar fazer um TAC, alguma coisa nesse sentido, para dar um basta nisso. E qual que é a orientação? O que você orienta aí, tanto para essas pessoas, para os idosos e também para os comerciantes com relação a isso? O principal seria não devolver esse dinheiro de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer um boleto e você devolve. Porque tem muita fraude. Está devolvendo para Laranja, para Bandido. Devolva diretamente no banco ou venha no PROCON que a gente vai conseguir um boleto e ele vai devolver corretamente para o banco. Porque tem gente que perdeu R$ 60 mil, devolvendo para um boleto no WhatsApp. Nunca mais está aí na justiça. Requer muita atenção também, né? Muita atenção, muito cuidado. Se a pessoa não tem muito esclarecimento, procura um filho, um vizinho, alguém que possa se informar melhor. Está certo. A gente conversou com o Luna, que é coordenador do PROCON aqui em Translagoas, Israel.